O Brasil realmente não é para amadores, só aqui a gente tem o jornalismo paranormal e o documentário de fábula. Obviamente que eu não poderia deixar de comentar essas coisas, assim como eu também vou comentar os morteiros anais da Isento Left, por causa do fundão lá no Estatuto do Aliança e aquela cena dantesca que teve no final de semana em Copacabana por causa do tal de bloco da favorita. Então, por favor, meu querido amiguinho, já deixa o like, comenta, não esquece de compartilhar com os coleguinhas. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal que o vídeo de hoje está sensa, sensacional. Então vamos começar pelos morteiros anais. Mas vocês sabem que o pessoal da Isento Left, esses seres de luz, esses seres perfeitos, eles são magnânimos, estão acima do bem e do mal, eles têm o bumbum cheiroso e eles estão revoltadíssimos, porque no Estatuto do Partido Aliança pelo Brasil está lá o tal de fundão. Claro, claro, não podia deixar de ser, o Angadonista fez lá a sua matéria dizendo que a lei não obriga nenhum candidato a usar o fundão eleitoral. E é verdade, a lei não obriga, tanto é que o Bolsonaro não usou. Olha só, Bolsonaro não usou o fundão, ele fez a campanha com dinheiro de doações, inclusive, sobrou dinheiro desta campanha e ele quis doar para a Santa Casa. Não sei se vocês lembram do episódio, mas a nossa maravilhosa, magnânima, suprema, linda e sexy, justiça, não deixou. Não, não vai doar, não pode doar. Mas e afinal de contas, para onde que vai esse tal de dinheiro do fundão que o candidato lá, o partido, não usou? É um mistério, ninguém sabe, ninguém viu, é uma coisa assim, muito misteriosa. Mas vejam vocês, meus amiguinhos, o partido novo, sim, o partido novo, aquele que diz que não usa o fundão, que não recebe o fundão, blá blá blá, fundão, etc, etc. Na verdade, ele recebe, recebe sim o dinheiro do fundão. Olha aí, e a gente puxando um pouquinho mais o fio dessa meada, a gente acha, o que que eles fazem com o dinheiro do fundão? Investimentos, olha que maravilha, que coisa linda. Eles investem esse dinheiro, estão ali capitalizando e depois esse dinheiro, não sei para onde vai, ninguém sabe para onde vai, essa é a verdade. Então a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, o problema é o fundão estar no estatuto do aliança ou o problema é o fundão existir? Sim, porque a lei, né, essa lei maravilhosa, nosso país sensacional, obriga sim a constar no estatuto lá, como é que vai ser destinado, como é que vai ser dividido esse tal de dinheiro do fundão. Então, pode depois o partido colocar no estatuto que não vai usar e o dinheiro vai, como eu falei para vocês, não se sabe para onde. Mas o que eu acho engraçado é que o pessoal está revoltado só com o partido aliança. Todos os outros partidos do Brasil podem ter fundão, usar fundão, não tem problema. O problema é só no partido do Bolsonaro, que ainda nem existe, né, a gente está coletando as assinaturas, o partido nem existe. É indignação seletiva que chama, né? Se eu gosto dessa história de fundão, não, não gosto. Mas que tal se a gente pressionar o congresso, porque é o congresso lá onde estão os deputados, os senadores, que mexe com as leis, né? O executivo, que é o Bolsonaro, não pode fazer nada, ele só executa as leis que são feitas no congresso, porque congresso e governo são coisas diferentes, caso vocês ainda não saibam. Então que tal se a gente pressionar o congresso para acabar com essa história de fundão? Para todo mundo, para diminuir os cargos, para todo mundo, para diminuir a verba de gabinete, para todo mundo. Acho que seria muito mais inteligente do que ficar aí soltando o morteiro anal por causa de A, B ou C. Até porque, né? Se A, B ou C deixar de usar o recurso, o problema não vai deixar de existir, porque o problema é a existência do fundão. Então vamos lutar para que acabe essa bosta para todo mundo, combinado? Então menos aí, pessoal da Isento Left, acalme o bumbumzinho cheiroso de vocês, porque tá ficando cada dia mais feio. E o que dizer, o que dizer do episódio lamentável que ocorreu lá em Copacabana nesse final de semana? Até rimou. Para quem não sabe, neste domingo teve a abertura oficial do carnaval, sim, a abertura oficial do carnaval, com o tal de bloco da favorita. Eu aqui, esta pessoa retrógrada, antiga, achando que o carnaval era só 40 dias antes da páscoa, né? Não, já em janeiro já começa o carnaval agora. Este evento fantástico, este evento sensacional, que teve como atração o bumbum da Anitta. Como se, por acaso, nos outros 364 dias do ano, o bumbum da Anitta não ficasse lá pipocando na nossa cara. Então teve lá o tal de bloco e o resultado foi uma mistura de bunda lelê com jogos vorazes. Pessoal quicando até o chão, muito louco, muito bêbado. Daqui a pouco começou a arrastão, quebraram tudo, foi uma loucura. E teve gente revoltada, porque teve o seu direito de entrar no Copacabana Palace negado. Não, não é piada, olha só isso aqui. Todo mundo chorando, implorando para entrar no Copacabana Palace sem conseguir respirar. Batendo no vidro, desesperado, e a funcionária simplesmente gritou. Vão pra casa, bando de filha de... Parabéns para esta nobre cidadã que disse essas palavras tão verdadeiras. Afinal de contas, queriam o quê? Que deixassem quebrar tudo lá dentro do Copacabana Palace como eles fizeram na rua? Não, né? Por enquanto, não sei até quando, mas pelo menos por enquanto, ainda tem propriedade privada aqui no Brasil. Quer dizer, segundo a Constituição, ela tem que cumprir a função social. E este evento contou o patrocínio de Ambev, de Trident, é só uma informação aí que eu queria jogar no ar. Mas os moradores ficaram reféns, trancados dentro de casa e ainda por cima vão ter que pagar todo o quebra-quebra, todo o prejuízo que aconteceu lá em Copacabana, um dos principais pontos turísticos do nosso país. Agora me digam se por acaso esta palhaçada, essa baixaria, essa... Eu não posso falar as palavras que penso neste momento aqui na plataforma. Mas enfim, se esse negócio não tinha que acontecer num local apropriado pra esse tipo de evento, sei lá onde fazem o Rock in Rio, não sei, deve ter algum outro lugar no Rio de Janeiro que não seja o meio da rua. Diz pra mim se eu tenho ou se eu não tenho razão. É claro que eu tenho razão. Se tem uma coisa nessa vida que eu tenho, é a razão. Inclusive, quando eu tô andando na rua, as pessoas olham pra mim e dizem Meu Deus, como essa mulher tem razão. Mas então, vamos trocar de assunto e vamos falar sobre a nova categoria jornalística tupiniquim, o jornalismo paranormal. Sim, com dons mediúnicos. Porque agora os nossos queridos jornalistas, eles têm esses dons espirituais e eles adivinham o pensamento das pessoas. Olha só. Bolsonaro pensou em demitir Moro, diz jornalista. Quem disse isso foi a tal de Thais Oyama, no seu livro Tormento, o governo Bolsonaro. Pra quem não conhece essa tal de Thais, é a nova esquerdojapa que compõe lá a bancada da Jovem Pan. Inclusive, eu tô pensando em me inspirar nela e escrever um livro também. Tormento, o jornalismo mediúnico da Lacrapã. E o pior é que, infelizmente, aqui neste país, as pessoas não sabem, elas não conseguem diferenciar o que é fato do que é opinião, leem essa manchete e acham que a coisa é verdadeira mesmo. Elas não param nem pra pensar, meu Deus, como é que a mulher pode saber o que é que o Bolsonaro tava pensando? Porque o Bolsonaro, segundo a extrema imprensa, já demitiu o Moro umas 500 vezes, né? Aliás, ele nem contratou o Moro. E pra fechar este vídeo tão lindo, tão maravilhoso, vamos falar sobre o Oscar. Porque saiu a lista dos indicados para o Oscar 2020. E entre os indicados, está lá o documentário de fábula Democracia em Vertigem. Você assiste um monte de antas falando sobre o GOP. Porque pra esquerda é assim, né? Democracia é quando a esquerda tá no poder. Quando a população elege uma pessoa de direita, aí é GOP. Não pode, eles não querem. E tava lá o pessoalzinho do Bumbum Cheiroso. Nossa, que surpreendente. Como eles podem ter indicado este documentário para o Oscar? Por que não conhecem o modus operandi revolucionário? Por que o pessoalzinho aí da esquerda usa teatro, cinema e as artes em geral para propagar as suas pautas? Ó, há muito tempo. Vou ler um trecho para vocês deste livro aqui, o Desinformação, que está à venda na minha livraria. Tem o link aqui embaixo. Mas presta atenção, isso aqui aconteceu em 1925, numa apresentação que teve lá na União Soviética. Olha que coisa linda. Então, na página 171. O Partido Comunista não ficou completamente feliz com a produção. Era uma apresentação que teve lá. Alguns funcionários a acharam demasiado factual. O que, é claro, diminuiu seu valor de propaganda. O erro pode estar aí, camarada diretor. Não se prenda tão servilmente ao foi assim que aconteceu, escreveu um funcionário. Então, né, meus amiguinhos, estudem um pouquinho mais. Não se surpreendam lá, essa turminha aí de Hollywood, essa turminha de cinema. Parem, parem de acessar aí a extrema imprensa dos dons mediúnicos e comecem a ler pra não cair nessas balelas, nessas conversas furadas desse pessoal que tem por aí. E por hoje é só. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho